Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vou mostrar o passo a passo de como eu fiz esse suporte para plantas em macramê. Olha só esses detalhes, gente, ficou muito lindo. Nesse vídeo eu mostro detalhadamente cada uma das etapas e é super fácil de fazer também, bem baratinho, o que é ainda melhor, né? Se você é novo, chegou aqui agora e ainda não é inscrito, gosta de vídeos de passo a passo, dicas, decoração, é só clicar no botão inscrever-se porque toda quinta-feira tem um vídeo diferente aqui no nosso canal e lembrando que na segunda-feira também tem vídeo, tá bom? Então dá uma passadinha por aqui também. Para me seguir em tempo real é lá no meu Instagram, arroba decorando a P, assim vocês vão acompanhando tudo em tempo real para quem já faz parte da nossa família é só deixar seu like porque é muito importante e depois deixa um comentário aí falando o que você achou dessa peça. Espero que vocês gostem do passo a passo e bora para o vídeo! E antes de iniciar com o passo a passo eu vou dar uma dica para você e com essa dica você vai conseguir produzir uma peça do tamanho que você quiser aí na sua casa. Primeiro de tudo, defina o tamanho da peça. Você quer uma peça com dois metros de comprimento pronta, já depois de pronta, você tem que usar três vezes o tamanho do fio. Então se eu quero uma peça com dois metros eu tenho que usar seis metros de fio. Se eu quero uma peça com um metro eu tenho que usar três metros de fio. Outra coisa também bem importante é que no macramê você sempre trabalha em números pares. Então aqui suponhamos que seja apenas uma corda. Aqui tem quatro perninhas, mas é para fazer o papel de uma, para deixar ele mais grossinho assim. Então aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco e a sexta aqui no canto. Então você sempre vai trabalhar em pares, tá? Depois que você definir o tamanho da peça que você quer e também o tamanho do fio que você vai trabalhar, você vai igualar as pontas dos fios e vai definir o meio da peça, tá? Que é esse uzinho que se forma aqui em cima. As pontinhas estão iguais. No meu caso, como eu estou trabalhando com o fio dobrado, eu vou usar duas perninhas do mesmo tamanho. Então eu igualo as pontas, posso até juntar aqui as duas, junto os dois fios, igualo as pontas. E encontro o meio do meu fio. Então aqui eu já transformei em quatro perninhas, né? E agora eu pego essas quatro perninhas, passo na argolinha, esse uzinho que está aqui em cima, passo pelas pontas e eu puxo e aperto. Então aqui cada um dos meus fios tem quatro perninhas para que ele fique mais grosso, porque eu estou trabalhando com o barbante normal, tá bom? Para iniciar o nosso suporte para plantas feito em macramê, você vai precisar de barbante, seja o barbante espesso ou o barbante normal, que no meu caso eu estou usando o barbante normal, porém eu estou trabalhando com o fio dobrado. Vai precisar também de argola em madeira. Então gente, prendi a minha argola em madeira aqui em cima na mesa com fita crepe, para ficar melhor de demonstrar. Para iniciar o trabalho, eu vou igualar essas pontas, aqui nessa ponta tem que estar igual. E dobra o fio ao meio. E como é que eu faço isso? Nessa voltinha, eu passo aqui por baixo da argola e depois passo as pontas por dentro desse elo que eu estou fazendo. E eu puxo para prender. Então aqui eu tenho uma perna de fio. A mesma coisa eu vou fazer com as outras pontas, porque cada fio desse que eu estou prendendo equivale a uma perna de fio, tá? Se eu estivesse trabalhando com barbante espesso, eu ia trabalhar apenas com uma tira de três metros. Mas como o meu barbante é fininho, eu estou trabalhando com quatro voltas de três metros. Então aqui eu vou prender o segundo do mesmo jeito, faço um U e passo o fio. Dou uma puxadinha e vou repetir esse mesmo processo com todos os outros. Depois de prender todos os fios, aqui eu tenho um total de seis fios, cada um é formado por quatro voltas de linha, tá? Porque eu estou trabalhando com o fio fino. Então aqui eu vou separar em blocos, vou separar em três bloquinhos de oito perninhas cada, né, no caso. Então são um par para cada lado. Então vou iniciar fazendo uma sequência de nó quadrado. Como que é o nó quadrado? Ele passa por baixo do que está no meio e você coloca como se você fosse fazer um triângulo, tá? Deixa aqui a pontinha, passa por baixo dos dois fiozinhos do meio e ele passa por cima da sequência de fios da esquerda. A sequência de fios da esquerda passa por cima da sequência que está no meio e entra dentro do triângulo que nós iniciamos fazendo o nó quadrado, do lado direito. Então você vai passar toda a quantidade de fio aqui dentro. E você vai puxar esse fio seguindo, puxando todos juntos até lá em cima. Você começou do lado direito, agora eu vou fazer a mesma coisa, porém, do lado esquerdo. Passo por baixo do que está no meio. E por cima da direita, dos que estão na direita. Os fios da direita passam por cima do que está no meio e entra dentro do que iniciou o nó quadrado, aqui do lado esquerdo. E nós vamos puxar todos juntos, tá? Tanto do meio, você tem que manter o do meio, segurando o do meio, enquanto você puxa a sequência até lá em cima. Quando você está trabalhando apenas com o fio grosso, você não vai ter tanta dificuldade assim, porque não vão ter tantas perninhas juntas. Passa por baixo do que está no meio e por cima do que está na esquerda. E os fios da esquerda passam por cima do que está no meio e entra dentro do triângulozinho que nós iniciamos do lado direito. Passo toda a quantidade. Eu coloquei assim uma bolinha pra ficar mais fácil de mostrar aqui também em vídeo pra vocês. Porque o fio é grande, então se eu ficar puxando, não vai ficar legal, vai me dar muito trabalho. Então, eu subo até o final e aperto. Por baixo dos do meio e por cima do da direita. O da direita passa por cima do que está no meio e entra dentro do triângulo que se formou do lado esquerdo. E a gente segura os do meio e puxa as laterais. Todos juntos até lá em cima. E aqui vão se formando os nós quadrados aqui em cima. Do outro lado, desse mesmo jeito. Por baixo do que está no meio e por cima dos que estão na direita. O da direita passa por cima do que está no meio e entra dentro do triângulo que nós iniciamos do lado esquerdo. Passo todos os fios e eu puxo todos juntos. Então, pessoal, eu já fiz a quantidade de nó quadrados nas três pernas do nosso suporte para plantas. Todos estão do mesmo tamanho. Dez centímetros. Trabalhado. Você pode fazer maior caso você queira, pode fazer menor, fica a seu critério. Então, aqui eu enrolei o restante dos fios para ficar melhor, para mostrar para vocês também, para não embolar os fios. Aqui em cima, nós vamos fazer um trançado bem apertadinho, tá? Que vai ser o centro do nosso trabalho. Vai ser o início dele. Então, aqui eu passo a quantidade de fios da direita e coloco para o meio, como se fosse uma trança mesmo. Esse vem para o meio, olha, eu sempre faço de um jeito que eles fiquem retinhos sem dobrar. Então, esse fica para o meio, depois eu pego esse que está na direita e passo para o meio, passa a quantidade de fios também, tá? Esse que está na ponta passa para o meio, a quantidade de fios vai junto. O que está na direita vem para o meio e os fios acompanham junto. Olha, tá desse jeito. Vou passar mais uma vez o que está na esquerda para ficar no meio, para que todos fiquem curtinho. Olha só como que ele tá. Agora, eu vou fazer um acabamento, olha como é que fica bonito aqui em cima. Agora, aqui eu vou juntar esses fios e nós vamos fazer um detalhe bem bonito para poder iniciar novamente uma sequência diferente de fios. Então, aqui para ajudar a segurar, eu vou passar uma fita crepe, que isso aqui depois vocês podem soltar. Então, aqui eu vou passar um pedaço de fita crepe para manter isso aqui no lugar. E depois eu vou cortar essa fita crepe. Só para a nossa trança não se desfazer, eu vou utilizar essa corda sisal. Um detalhe para a corda sisal não se desfazer é você pegar um pouquinho de cola para contato. Eu estou usando essa Tecbom de 793. E você passa aqui nas pontinhas, tá? Dessa forma, ela não vai abrir e não vai desfiar. E também fica mais fácil na hora de você estiver enrolando, porque assim ela pode abrir e se desfazer por inteiro. Então, aqui essa cola seca super rápido e já tá pronto. Para esse detalhe, eu quero fazer até mais ou menos aqui, eu vou fazer isso de olho. Então, uma das pontas da corda, eu coloco aqui para cima do limite da nossa fita. Essa pontinha fica aqui, olha. E aqui embaixo nós fazemos um U, uma argolinha. E essa argolinha é o tamanho, vai ser o tamanho da parte que nós queremos enrolar, tá? Então, se eu quero mais ou menos esse tamanho, eu faço o U junto aqui em cima. E eu começo a enrolar a ponta da corda. Aqui você vai fazer apertado. Mas não tão apertado assim. É só para dar um acabamento. Eu quero com esse detalhe um pouco mais rústico, eu acho bonito. Olha, dei a terceira volta. Como a minha corda, ela é grossa, então ela preenche rápido, né? Então, pode ser que não precise uma quantidade muito grande. Tem seis voltas. E agora, aqui na sétima volta, eu vou passar por dentro da argola. Isso segura. Passo por dentro da argola. E essa parte aqui de cima, nós vamos puxar. E essa ponta aqui, você segura. O que vai acontecer? O nó, ele vai entrar aqui pra dentro em um pedaço dessa corda também, de forma que aperte. Olha, que detalhe que fica. Essa ponta, nós vamos cortar e depois enfiar ela aqui dentro. Olha só, escondi já a parte aqui de cima. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. É só empurrar com a tesoura pra dentro. Simples você esconder. Então, aqui na corda, deixa assim bem curtinho. Se você for usar a corda, já deixa bem curtinho. Porque vai facilitar muito na hora de você fazer o acabamento e esconder essa sobra da corda aqui dentro das voltas. Então, aqui eu já dei uma... Passei a ponta, passei cola na ponta. E cuidado, tá, gente? Na hora de fazer isso aqui, porque com a corda, você precisa pôr um pouco mais de força do que com o barbante. Mas olha só, deixei mais curtinha. E escondi a outra ponta e ficou pronto aqui esse nosso acabamento do início da peça. Eu vou medir pra ver quantos centímetros tá com esse acabamento aqui. Olha, desde a parte da argola até aqui, tem um total de 16 centímetros, tá? Sendo que 10, nós trabalhamos ponto quadrado e depois trançamos as três pontas. E depois nós fizemos esse detalhe aqui com a corda de sisal. Agora, eu separei novamente as três pernas, né? Os três bracinhos do nosso suporte pra plantas. E depois aqui eu vou enrolar novamente, olha, pra evitar que embole os fios. Então, vai ficar aqui. O do meio eu vou separar. Se você quiser prender aqui com o pregador de roupa também, pode prender porque ele fica melhor. Mas aqui, como tá preso aqui em cima, ela não sai a argola. Então, aqui nós vamos seguir agora fazendo o nó com o detalhe torcido. E como que nós vamos fazer? Vai ser do mesmo jeito. Vamos separar três pernas de fio, que é as que vão tecer. Duas pernas vão permanecer paradas. Então, aqui na seleção você escolhe as duas pernas pra ficar parada. E aqui do lado esquerdo, mais três pernas, né? Então, aqui nós vamos fazer como? O nó quadrado nós iniciamos fazendo tipo um quatro. Vou enrolar aqui pra ficar mais fácil pra demonstrar. Então, aqui nós fizemos o nó quadrado tipo um quatro, passando por baixo do que tá no meio e por cima do que tá na esquerda, né? Formando tipo um triângulo, né? O que tá na esquerda, ele passa por cima do que tá no meio. Esse da esquerda passa por cima do que tá no meio e entra dentro do triângulo. E aqui nós vamos ajustar esses dois fios do meio, ele sempre tem que ficar retinhos. Você segura e puxa até lá em cima na base. Porém, o nó quadrado, nós fizemos um de um lado, um do outro. Um do lado, um do outro. E pra fazer o ponto torcido, nós vamos fazer sempre do mesmo lado. Então, eu comecei desse lado direito, então todos vão ficar do lado direito. Faço quatro, passo por cima do que tá na esquerda e pego o que tá na esquerda, passo por cima do meio. E entro dentro do triângulo e puxo até lá em cima. Dá uma ajustada. Repete novamente do mesmo lado. Faz o triângulo passando por baixo do que tá no meio e por cima da esquerda. Triângulo por baixo do que tá no meio e por cima do que tá na esquerda. O que tá na esquerda passa por cima do que tá no meio e entra dentro do triângulo. E a gente puxa. Sempre do mesmo lado, começa o triângulo sempre do mesmo lado. E ele vai começar a torcer. Observe que ele já tá começando, dá uma voltinha. Então, sempre eu vou fazer desse lado aqui, do lado direito. Passo por baixo do que tá no meio e por cima do da esquerda. A esquerda passa por cima do meio e entra dentro do triângulo. E a gente puxa. Então, pessoal, comecei. Mostrei aqui pra vocês, como vocês viram, fazendo sempre o nó quadrado do mesmo lado. Ele começa a ficar torcido, dando esse detalhe diferente aqui pro nó. Eu vou fazer a mesma coisa nas outras duas pernas. Já sigo com o passo a passo junto com vocês. Então, já fiz os três bracinhos com o mesmo tamanho. Agora, eu vou fazer um detalhe aqui no finalzinho desse de cada bracinho. Assim como eu fiz aqui em cima. Porém, eu vou fazer um detalhe mais fino, porque os bracinhos também são mais finos. Então, não posso colocar a corda inteira, né? A corda trançada com três pernas. Então, eu peguei um pedaço de corda, abri ao meio e peguei apenas uma das perninhas da corda, né? Porque, olha aqui. Essa corda de sisal que eu usei, ela é trançada com três pernas, né? Então, eu abri ela, separei as perninhas e eu vou usar aqui. Ele tem vinte e seis centímetros, sem esticar, tá? Porque ele tá meio cacheadinho. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima. Deixa eu levantar um pouco mais. E assim como eu fiz aqui na parte do início com a corda, eu vou fazer aqui também. Deixar uma pontinha pra cima. Vou fazer a barriguinha. Segura também com o dedão. E agora você começa a enrolar. E aqui não tem o segredo, né? É só você seguir apertando. Não aperta muito, que eu falei com vocês, o que que acontece? Se apertar demais, você não consegue puxar o fio. A corda, quando você puxar, ela não vai correr. Isso, tá? Ó. Foi. Agora eu vou cortar essa ponta e vou enfiar pra dentro do mesmo jeito que eu fiz lá no início. Vou fazer a mesma coisa com os outros bracinhos aqui do nosso macramê. Já fiz o acabamento nos três bracinhos do nosso suporte para plantas. Agora eu vou dividir a quantidade de fios ao meio. E nós vamos começar a amarrar esses fios. Então, cada um aqui, eu tenho um total de oito pernas. Então, eu dividi dois grupos de quatro perninhas. E eu vou começar a amarrar. Vocês vão observar que alguns fios que foram os que foram trançando, fazendo os nós, eles estão um pouco menor. Então, é normal. Aí, aqui nesse, na parte do nó, você já amarra na altura do fio menorzinho, tá? Então, deixa eu só confirmar se esse aqui é em todos isso. Essa altura aqui é o menor fio para os meus bracinhos. Então, aqui eu vou dar o primeiro nó. Deixa eu dar uma descida, porque senão ele vai ficar muito alto. Isso. Ficou aqui embaixo. A mesma coisa eu vou fazer com esses outros aqui. Vou juntar com esse. Alinha tudo, tá? E faço o nó. Baixo. Tem fio que tá bem grandão. E tem outros que estão mais baixos. Então, esse aqui eu não vou apertar ainda. Eu só vou dar uma regulada nele. Eu vou abaixar antes de apertar. E esses dois das pontas, nós prendemos eles juntos também, tá? Então, vai ficar assim. Olha, aqui no caso eu tenho que fazer o nó mais ou menos nessa altura aqui, ó. Eu vou alinhar. E faço o nó. Depois de amarrar os bracinhos, agora eu vou juntar todos os fios e fazer um nó. E aqui vai ser já o acabamento da peça, tá? Vou fazer um nó frouxinho aqui. Não vou apertar muito, porque eu ainda vou testar no vaso. O detalhe como que ficou. Essa parte no finalzinho, eu achei que ele ficou muito baixo. Eu vou subir um pouco mais o nó, pra automaticamente esse vaso ficar mais em cima. Porque se a pessoa for usar uma planta pendente, não vai ficar muito bonito aqui. Então, ele tá muito baixo. Acho que eu vou dar um nó um pouco abaixo já dessa lateral aqui. Porque aqui em cima ficou abertinho, ó. O vaso não vai cair. Esse nó aqui do finalzinho, eu vou levantar ele um pouquinho mais e vou testar novamente. Olha só, dei a outra regulada. Já aproveitei o próprio dente do vaso, pra poder encaixar os fios. E olha aí como é que ficou. Agora aqui embaixo, eu só vou cortar os fios e desfiar. E tá pronto. Lindo, perfeito. Pra poder fazer o detalhe aqui embaixo, eu soltei todos os fios e depois alinhei com a chapinha. Passando um pente bem devagar. Depois cortei as pontinhas pra ficar bem retinho. Ficou muito bonito. E ficou pronto o nosso suporte para plantas feito com macramê. Ficou lindo. Olha só esses detalhes. Aqui eu coloquei uma suculenta só pra demonstrar. Mas pode ser usado também com plantas pendentes. Fica ainda mais lindo. E pra deixar a parte aqui embaixo, bem alinhadinha, eu separei cada um dos fios. E depois passei a chapinha e cortei no final, pra ficar um pouquinho mais reto. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa peça. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você ainda não for inscrito, é só clicar no botão inscrever-se. Pra me seguir em tempo real é lá no meu Instagram. Arruba de Coranda P. Assim vocês vão acompanhando tudo em tempo real. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!